salve salve família top no gás sejam bem-vindo galera mais um vídeo que eu faço para vocês em especial estou em santa catarina olha só tem alguns compromissos aqui além de visitar alguns clientes que estão comprando brc galera olha só até aqui eu trouxe alguns equipamentos para deixar nesses clientes vou encontrar alguns ali perto de florianópolis e entregar a mercadoria bacana né quando a gente vê alguns convertedores buscando qualidade buscando se posicionar melhor nesse mercado porque é um mercado galera que eu vou dizer com muita tranquilidade fruto da experiência que eu sei desse mercado e fruto também do que eu estou vendo a tendência para onde que vai quem não se atualizar vai ficar para trás escuta o que eu tô falando porque lá atrás quando eu comecei a minha vida no mercado automotivo vendendo equipamentos diagnóstico injeção eletrônica eu falei isso uma vez com um mecânico ele falou não tem fusca e brasília e por muitos anos você tá enganado eu falei tá bom então beleza e aí houve a mudança aí do sistema de injeção dos veículos e o que aconteceu com aquele cidadão ficou para trás a mesma coisa estamos passando no mercado de gás natural ou seja no mercado automobilístico como um todo que tá vindo as novas tecnologias de injeção direta a injeção direta ela vai de acordo com as as normas de emissão de poluentes no mundo inteiro por exemplo no mercado de diesel gás nós temos aqui o euro 5 mas já a partir de 2023 vai passar para euro 6 cada vez mais vai ter um controle maior de emissão de poluentes e otimização de combustível e o injeção direta é justamente isso ele tem essa a otimização de combustível que reflete também na emissão de poluentes e aí galera a tecnologia dos equipamentos também de gnv estão acompanhando toda essa evolução dos e do da tecnologia automotiva e para isso a brc que é uma empresa que tem mais de 40 anos no mercado mais de 40 anos são pioneiros produtos praticamente nesse nessa área de gnv eles têm mãe hoje é um grupo consolidado de alta tecnologia então quer dizer o que que cada vez mais estão desenvolvendo programação mais eficiente para otimização de combustível tá saindo agora a nova linha de veículos com injeção direta e nós estamos fazendo um trabalho em conjunto lá no rio de janeiro com alguns parceiros aproveitando a equipe técnica que veio da Argentina da Itália da Holanda justamente para um desenvolvimento macro de vários veículos que vocês vão ver aí os nossos parceiros e os nossos amigos aí a gente está lá juntos aprendendo e desenvolvendo com quem sabe né que é justamente a equipe da BRC que tá aqui no Brasil aproveitando galera para desenvolver diversos projetos por isso que eu falo meu amigo aí convertidor você que é um cara sério você que é um cara que quer oferecer o melhor para os seus clientes não passou da hora de você investir em um bom equipamento tá eu tô dando essa dica não é que eu queira vender mas eu quero te ajudar porque eu tenho interesse que você venda um bom equipamento para atender o cliente que me procura pedindo uma indicação e falando Danilo aonde eu levo o carro e para isso galera eu vou fazer o que eu vou fazer agora eu vou ali perto de Florianópolis conhecer uma empresa para me poder indicar com tranquilidade mas eu preciso ver com os meus olhos se realmente a pessoa tá fazendo um trabalho bacana se tá investindo em tecnologia ou se é só oba-oba então eu vou ver isso com os meus olhos e vou falar aqui no canal mas sem mais delongas eu vou deixar agora a palavra com o Douglas que é nosso parceiro BRC lá em volta redonda um amigaço um baita de um profissional e o Márcio o Márcio conhecido aqui do canal nosso parceiro BRC e parceiro top no gás tá tem duas parcerias o Márcio né E aí nós vamos agora conversar com eles para ver como que tá o andamento dos projetos lá no Rio de Janeiro eu tô aqui em Santa Catarina eles estão lá e você vai curtir agora pipoca o seu like aí se inscreve no canal galera que tem muita novidade chegando aí no mercado tamo junto salve salve galera que acompanha o canal top no gás fala aí família top no gás estamos aí galera com mais um vídeo com novidades galera com tecnologia estou aqui junto com Douglas galera do Alto Sul lá de volta redonda estamos aqui junto com desenvolvimento galera quase que não sai rapaz é o o cansaço ó é compreensível é só com desenvolvimento galera de tecnologia do sexta geração galera estamos aqui ó ó tá com um ponto 3 galera da só em um ponto 3 turbo cento setenta cavalos de potência e gestão direta galera com kit sexta geração está aí noforro galera daqui ao pouquinho esse carro tá pronto Fizemos uns testes drive E galera, Douglas, como é que ficou o carro? Cara, como você diz, um luxo Nota lenta E galera, olha só, tem novidade Qual é a novidade que tem? É um desenvolvimento novo Que envolve uma grande engenharia Que tal o pessoal da Itália? É isso? Argentina e Holanda Holanda também tem muito Desenvolvimento de equipamentos Para GNV Show, hein? Isso sabe para que é, galera? Para atender você na economia, galera Abrimos mão do nosso final de semana, galera Estamos aí desde... O Douglas chegou aqui na sexta-feira-noite Sexta-feira-noite Sábado de manhã está cedinho Está aqui cedinho, galera Olha só Não combinado E depois o pessoal fala que é sorte, né? Vai vendo aí Vai vendo aí Não acabou não, quantas horas agora? Quase quatro e meia da tarde De domingo Hoje é domingo, galera Sem hora de almoço Não é isso? Tem hora de chegar Hora de parar não tem Mas a gente está bem animado, hein? Quais são os carros que tem aí? Rapaz, olha Compass HR-V HR-V Turing O Capto O Capto HB20 HB20 E o Corolão, galera É isso aí Corolão, galera Que veio com a tecnologia Injeção direta e indireta E o carrinho está Um luxo Um luxo, galera Estamos fazendo o test drive Para ver o consumo Então você que acompanha o canal Fique atento nas novidades Que tem coisa boa para chegar aí Para você aí Beleza, galera? Então, não deixe de deixar seu comentário Seu like Compartilhe nossos vídeos E vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Abraço Vamos mostrar um pouquinho Galera É claro Como é um projeto novo Está em desenvolvimento A equipe Os engenheiros Estão todos aqui Trabalhando aqui Então é uma coisa assim Um pouco sigilosa, né? Então assim A gente não pode nem tirar foto Não é isso? Fica bem restrito É, uma coisa bem restrita Mas enfim, galera Ó Já dá para mostrar aí Uma pinceladinha desse carrinho aí Para você ver aí, galera Ó Mostra um pouquinho o redutor lá Não está pronto, mas olha só Ó Bacana É isso aí, galera Já está funcionando direitinho Nossa Resultado, galera Muito legal Muito gratificante estar aqui, né? Isso aí Recebi o convite do Danilo Top Nogás Danilão Cara, obrigado Um privilégio estar aqui hoje É isso aí Representando aqui a BRC Isso aí Né? Obviamente AutoSul de Volta Redonda Estamos juntos, né, Márcio? Beleza Muita novidade aí para agora, galera Coisa assim para agora Tá? Os equipamentos já vão chegar, né, Márcio? E a gente vai começar a atender Uma gama nova de carros aí, galera Ó Aguarde o céu mais um pouquinho Tá no forno, hein? Já já está pronto Já já está pronto Deixa o seu like, galera Bora lá e compartilha o nosso vídeo Tamo junto Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto